O Pixel 5 é o smartphone mais avançado da Google para 2020. Só que ele não é exatamente um topo de linha. Ele fica ali naquele campo de premium básico ou intermediário avançado, que é o que tem dado certo para as outras empresas. Mas em algumas áreas parece que os cortes foram mais fundos do que precisavam ser. Será então que tudo isso valeu a pena? A Google vai virar uma empresa de smartphones intermediários? Será que agora vem para o Brasil? Bom, essa última pergunta é o não, mas o resto vamos discutir no vídeo de hoje. E se vocês se interessarem pelo aparelho, lembre-se que o Pixel não está no mercado nacional. E a importação costuma ser mais cara que de costume, e bastante difícil. Eu vou deixar alguns links na descrição se eu encontrar com importadora, mas deixa o aviso que não é tão fácil. E bora falar do Pixel 5. Para começar, tudo indica que a Google se decepcionou com o Pixel 4 e o 4XL. Eles terminaram a sua fabricação lá em agosto, o que significa que a quarta geração ficou apenas 10 meses no mercado, contra 18 do Pixel 3 e do 2. E quem entrou no lugar foi agora o Pixel 4a, que já guiava a linha da empresa para um mercado um pouco mais simples. E agora o Pixel 5 parece que firma que é lá mesmo que a Google quer ficar. Não que o Pixel 5 seja só um intermediário, até porque o preço em dólar, apesar de não chegar nos mil dólares, ainda é relativamente caro. Só que ele tem sim algumas características que ficam meio deslocadas nessa categoria. São basicamente três que eu quero abordar no vídeo de hoje. O corpo, o desempenho e claro, as câmeras. Elas não são necessariamente os pontos principais do aparelho, mas são os que deixam claro o caminho que a Google resolveu traçar. Para começar então, a construção é o que dá a impressão mais errada. Ela tem um design bem simples, pequeno e com menos câmeras, que por si só não seria um problema. Mas quando a gente combina com a traseira de plástico e o leitor de digitais físico, parece que ele compete mais com o Galaxy S51, quando na verdade está com o preço do S20. Não que ele seja feio, aliás, eu achei super legal essa cara de papel reciclado. E o plástico não é aquele simples, usado nos aparelhos de entrada. Se trata de uma cobertura de bioresina mais resistente, que não vai amassar ou manchar com facilidade. E por baixo, o Pixel 5 tem ainda uma base de alumínio, que de acordo com a Google é 100% reciclada. Para parecer que a empresa se importa com o meio ambiente e para dar ainda mais resistência ao aparelho. Principalmente se você costuma esquecer ele no bolso. Para resumir, é um corpo que deu o trabalho de fazer. Mas para que passar por todo esse rolê para no final o celular parecer mais barato que é? Bom, a impressão que passa é que a Google realmente quer se distanciar dos aparelhos mais elaborados. Ela quer vender simplicidade, e para ser sincero, vendo o design das linhas premium da Samsung e dos iPhones novos, acho que um passo para trás no design é uma decisão cheia de méritos. Porém, se fosse só aí que o Pixel 5 parecesse um intermediário, estava bom. Só que eu acho que foi na escolha do chip que a Google realmente vacilou. Ele vem equipado com o Snapdragon 765G, que, vamos ser sinceros, já resolve a vida de praticamente todo mundo. Você joga de tudo por aqui, ele aguenta a tela de 90 Hz do celular, tem o sistema fluido e ainda vem preparado para as novas redes de 5G. O único problema é, de novo, o preço. E lembrando que eu estou falando em dólar mesmo, não o preço ainda mais exagerado que ele vem para cá. Por 699 dólares, ele está muito próximo, por exemplo, do Galaxy S20 FE, com o Snapdragon 865, e até do iPhone 11 do ano passado, que são bem mais potentes que esse carinha aqui. Por outro lado, tem o próprio Pixel 4a com o 5G, que também utiliza o 765G, só que é 200 dólares mais barato. E já que a gente está falando de chips que resolvem a vida, o Pixel 4a normal é ainda mais barato e resolve da mesma forma. Basicamente, ou você consegue pagar o mesmo no celular mais potente, ou dá para economizar sem perder muita coisa. Mas o que deixa a situação pior é que o ponto mais forte dos Pixels quase sempre são as suas soluções de software. E optar por um chip mais básico, significa também perder acesso às melhorias de aprendizado de máquina e do pós-processamento de imagem. Com isso, a gente entra no último assunto que eu queria tratar hoje, que são as câmeras. O Pixel 5 certamente não tira fotos ruins, e melhorou em alguns pontos quando colocado ao lado do Pixel 4 XL. Só que a gente pode apenas imaginar o quão melhor seria se ele estivesse acompanhado de um chip mais forte. Mas aqui, na verdade, eu não quero reclamar não. O Pixel 5 ainda tira fotos muito boas, com ótimas cores, bem limpas e com resultado de HDR quase perfeito, e ainda tem melhorias em vídeo. O modo noturno continua sendo destaque, mesmo que hoje a diferença dela para soluções de outras empresas não esteja tão desproporcional quanto já esteve um dia. Tem ainda as novidades nas funções do aplicativo da câmera, que podem, por exemplo, controlar o desfoque depois de tirar a foto, ou ainda criar um novo ponto de luz, com resultados que impressionam. Basicamente, com apenas uma câmera simples de 12 megapixels, o Pixel consegue fazer o que os outros celulares precisam de 5 lentes para conseguir. Só que aqui, ela ganhou uma auxiliar, a ultrawide, que cobre o único ponto que a câmera principal não conseguia antes. Ela também está muito boa, preservando as cores e os detalhes entre as duas lentes, o que nem sempre acontece. Essa ultrawide entrou no lugar da telephoto, mas, para ser sincero, as fotos com zoom são tão boas no software que você nem vai sentir saudade dela. E é justamente aqui que eu queria chegar. O Pixel 5 se esforça para parecer simples, corta custos na escolha de chip para manter o hardware mais barato, mas aposta tudo que pode em software, para entregar aquilo que todo mundo espera dele, que são fotos de ótima qualidade. O único problema é que, para quem não é um entusiasta de fotografia, o Pixel acaba ficando meio caro, o que o transforma num produto ainda mais nichado que os anteriores. Como eu comentei, se você gosta muito do Google, dá para pegar um 4A, que nem fica tão para trás em fotografia, ou partir para outras empresas, onde o custo-benefício costuma ser maior. Pensando no mercado brasileiro, o fato do Pixel 5 ser destinado para um público ainda mais específico, diminui mais a chance dele chegar por aqui. Para a gente, então, só sobra pagar caro numa importação, que provavelmente não vai valer a pena, comprar diretamente no exterior, ou só ficar curtindo ele da vitrine. De qualquer forma, se você é louco das fotos e quer um Pixel 5, eu vou tentar encontrar alguns links e deixar lá na descrição. Deixe também o like se gostou do vídeo, um comentário e se inscreva, porque temos vídeos de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.